Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita e vim trazer mais uma receitinha para o canal. E hoje a gente vai fazer uma deliciosa queijadinha gente, aquela que dá água na boca viu? Vamos lá para os ingredientes. Vamos precisar, aqui tem um coco e meio gente, um coco e meio de coco fresco, uma xícara de trigo com fermento, uma xícara e meia de leite de coco concentrado, que foi desse coco mesmo que eu fiz, 50 gramas de queijo ralado, uma latinha de leite condensado, 3 ovos inteiros e 4 colheres de margarina. Pronto, vamos dar início a nossa queijadinha. Primeiro a gente vai bater a margarina com os ovos, até formar um creme gente. Pronto gente, já batemos o ovo e a margarina, agora vamos acrescentar o leite condensado. A receita é bem rápida gente, tudo facinho, mas fica uma delícia viu? Essa queijadinha, o queijo ralado, o trigo, o coco, que é o ingrediente principal da queijadinha, é o coco e o queijo. E agora vamos colocar o leite. O leite a gente vai colocar aos poucos, tá bom? Tá vendo? Gente, que nem precisou do leite todo, sobrou, é, o que sobrou, que ela já deu ponto. O ponto dela é assim mesmo gente, é molinho, cremosinha. Isso é uma delícia viu gente, pensa. Quando tá assando, sim gente, vou colocar, eu até tinha esquecido, coloca logo o seu forno pra preenquecer nos 180. Vou dar uma paradinha aqui pra colocar e volto pra mostrar pra vocês a montagem da queijadinha. Pronto gente, agora vamos botar na forminha e colocar pra assar. Eu tenho essa forminha aqui gente, olha. Como eu vou fazer pra casa mesmo, eu vou usar essa para cupcake. Mas vocês compram aquelas forminhas para empada, se vocês vão fazer pra revenda. Eu vou colocar nessas forminhas de silicone que eu tenho, mas se você tiver aquelas forminhas de alumínio, ou então se você quiser, coloca numa travessa, faz uma queijadinha enorme. Entendeu? Eu vou fazer pequenininhas. Vou montar uma aqui pra vocês verem a quantidade. Pronto gente, você pega a sua forminha, aqui ó. Entendeu? E coloca aqui. E assim você vai fazendo com todas. Até encher todas e até o seu... ainda tiver massa, né? Se vocês quiserem fazer pra revender, vocês calculam e colocam. Pronto, eu vou encher minhas forminhas e volto pra mostrar pra vocês. Acabei de encher as forminhas, deram 22 queijadinhas. Agora eu vou levar ao forno e depois eu mostro o resultado a vocês. E digo quanto tempo passou no forno, tá bom? Tá ficando nossa queijadinha. Só precisa dourar mais um pouco pra gente tirar essa delícia. A gente já está ficando douradinha. Olha como estão lindas a nossa queijadinha. Faz 15 minutos, gente, que ela está no forno. E eu já vou tirar, viu? Agora o meu forno está em 210. Mas varia de forno pra forno. Antes de eu mostrar a vocês como ficou a queijadinha, vão lá no canal da Lani, Dica da Lani. O link vai ficar aqui na primeira descrição do vídeo. Que mostra como editar vídeo, aplicativo. É ótimo, viu gente? Vão lá, dá uma força. Eu agradeço. Um beijo pra vocês. Gente, aqui está a nossa queijadinha. Olha como ficou essa maravilha, gente. Uma bela dica de revenda, viu? Dá pra fazer pra vender. Rendeu muito, viu? Olha aqui a queijadinha. Eu vou partir um aqui. Pra gente ver como fica essa maravilhosa massa. Gente, olha pra isso. Olha, gente. Quem não vai gostar? Eu amo queijadinha, gente. Até vou comer um pedacinho. Não está quente não, viu? Uma delícia. Câmera. Hummm. Hummm. E você? Vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça essa delícia, viu gente? Gente, está irresistível a queijadinha da Vivi. Ok? E você que não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe bastante curtida. Compartilhe esse vídeo. E eu... Estou me lembrei do negócio. Compartilhe esse vídeo, viu gente? Felipe, um beijo, viu? Um abraço. Mande sua mãe fazer essa receita pra você, que é uma delícia. E você, gente, que é meu seguidor e quiser um beijo, comenta aqui embaixo. Um beijo da Vivi, viu? Tchau. Fique com Deus. Fique com Deus.